Sara Macedo, cidade de Esteio, Rio Grande do Sul. Para ser boa pintora, é necessário ser boa desenhista? Era muito relativo o que é ser boa ou ser ruim, uma coisa. Alguns professores, algumas pessoas, falaram o seguinte, não, você tem que aprender a desenhar. É muito relativo, tá? Eu não sou o melhor desenhista do mundo, tá bom? Se você tiver noções de profundidade, noções de cores, etc., você consegue desenvolver um trabalho maravilhoso. Romero Brito, quem conhece Romero Brito? O que vocês acham? Vocês acham que ele é um ótimo desenhista? Alguns vão falar que sim e outros vão falar que não. Que tipo de desenho você está falando? O desenho simétrico, o realismo? Ou um desenho que não é realista? Um desenho de cartum? Então, é muito, isso é muito relativo. A questão toda é fazer, tá? Ser bom ou ser ruim, isso é muito relativo e depende do que é ser bom ou ser ruim. A questão é você amar o que você faz e persistir naquilo. Só você vai saber se você está ruim ou se você está bom. Porque às vezes você se acha uma péssima artista, mas milhões de pessoas se acham maravilhosas. Entendeu? O seu trabalho é maravilhoso. Então, isso é um pouco relativo.